Música Se o vento de que essa brisa canta Ficasse aqui comigo mais um pouco Eu poderia esquecer a dor De ser tão só pra ser um sonho Daí então, quem sabe, alguém me chegasse Buscando um sonho em forma de desejo Felicidade então pra nós seríamos E depois que a tarde nos trouxesse a lua Se o amor chegasse, eu não resisti lua E a madrugada acalentaria a nossa paz linda Ou bisa-feitos talvez, quem sabe Desesperado, trago uma surpresa E trago alguém que queira te escutar E juntar e junto a mim Encontrar E a madrugada acalentaria a nossa paz linda E depois que a tarde nos trouxesse a lua Só vou chegar, se eu não resistiria E a madrugada acalentaria a nossa paz linda Pobre desafio E a madrugada acalentaria a nossa paz linda 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 E a madrugada acalentaria a nossa paz linda